Creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti Creio em Ti ao ver que a chuva cai e faz A flor nasceu Creio em Ti, pois sei Enquanto a noite aqui é dia ali Creio em Ti, porque me deste o risador Me deste o amor Do Teu amor Creio em Ti Creio em Ti Se a paz sobre nós O véu descer Creio em Ti Se a tempestade a terra abalar Eu creio em Ti Cada vez que o Messiu Quando eu escutar Alguém cantar Alguém chorar Direi então Creio em Ti Em Ti Em Ti Em Ti Legenda Adriana Zanotto